Beleza rapaziada, temos aí no Janaúba aqui, bora ali trocar a sanfona do carro que tava quebrada Carregar amanhã em uma cebolinha Temos aqui no posto de Janaúba, temos com a gurizada toda aqui Temos ali com o Luiz, como é que é teu nome? Chupinha Como? Quer ir a Chupinha Chupinha? Hum, Chupinha Teu é? Riquelme Riquelme Como é que é o teu? Soneca Soneca Esse aqui é o? Frango É o franguinho Como? Marcão Madruguinha Esse aqui é o madruguinha, viadinho Tostão Esse aqui é o tostão Tem aqui com a gurizada toda aqui, envolvida Tem aqui também com o cara da bicudinha Como é que é o teu QRA mesmo? Robinho 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 E o seu é? E aí? Preto Preto Tem aqui envolvido aqui Vamos ver se nós vamos trocar a sanfona agora E tudo certo, né? A gurizada tá online, né? Tudo juntamente aí, tudo juntamente aí, perto de feira e coisarada Faltou o Piazinho, né? É, o Pedro O Piazinho foi embora, né, cara? Tu é doido? Vamos ver se troquemos sanfona ali Antes que escureça Beleza, gurizada? Temos Se arrancando aí Vou lá pro Montes Claros Fazer o carregamento amanhã da Maria chorando lá pra São Paulo Lá perto de... Para São José do Rio Preto lá Me esqueci onde é que é o lugar certinho lá Aí carregar amanhã, né? Vou pesar lá em Montes Claros e amanhã cedo e depois eu vou ir pra Roça Para Roça Para Roça não Para Roça não Para o barracão, sei lá De aquela Peguei a carga Com a Kenyan, né? Ai, ai, ai A estrada tá um Uma tripidação do cão Peguei a carga com a Kenyan Aí agora tem um Eu vou lá pra balançar Tem que pesar amanhã cedo E depois em carregar Eu já vou posar lá já Posar na porta da balança Pra não ter perigo de não acordar É, ai, ai, ai Esse é um meio de... Que bom de cama, né? Na ideia temer, botei pra dormir Nossa, troquei a sanfona ali Ô, mas mudou o ron No vídeo não vai aparecer certinho, né? Nossa, antes não roncava nada Tava saindo tudo embaixo da gabina Aí o cara não escutava o barulho Uh, agora ficou que leve Agora é só dar ali Vai ter com uma emoção Aí eu vou lá pro posto de cima agora Vou tomar um banho lá Com o meu negócio Com o meu negócio Aí eu vou ver ainda Se eu vou pra balança Ou não Aí Amanhã cedo fazer o carregamento Tá, ali Em busca do... Me esqueci o nome do lugar Ai, beleza Amnésia Batendo com força Depois eu olho o nome do lugar Aí eu quero... Não sei que é perto do Presidente Prudente Perto de São José do Rio Preto Perto de... Agora o cara esquece tudo o nome, ó Que coisa, né? Aí eu vou ver se carrega uma batata doce pra casa Ou carrega uma batata Uma cebola de novo Vamos ver Amanhã é quinta Eles carregam sábado lá Nossa, eu vou carregar sábado pra casa, olha Tava show do valor Mas veremos, veremos Vou decorrer da viajada Ver qual é que vai ser Chegamos pra pesar aqui, mas... O cara não quer aparecer Tá, buzinei umas trinta vei já Buzinar trinta e uma É, tá um pouco esmichinho O poeirão que olha Ah, um metro de poeira No chão Tu é doido Acordei, galera Seis e meia Foi só madrugada É quatro horas da manhã Nos louco Batei na gabina E balançando Ah, cheio de eu acordar, né? Aí, mandei lavar as roupinhas Ontem, peguei hoje Têm que comprar umas bermudas E uns shorts Tô com pouca bermuda E eles não vão vir aqui mesmo Ah, tá lindo Deve tá puto comigo É o passeio Ah, bem aí, tio Opa Para se botar O cara da passeio já ligou Ô, tá onde? Eu tô indo Ai, ai, ai Já vim da balança lá da 40 Caiu 40KM Opa 40KM Temos simulacaninha Temos simulacaninha Basta caregar Quebra mola lá, tem guardinha lá Quero aguardar Posso não Perímetro urbano Aqui na Bahia não pode ter uma casa na beira da estrada que eles metem e quebram mola Segurança do pedestre em primeiro lugar Ok Beleza Então, a gente vai ter uma colete Barre aí, tio Olha o caminhão de madeira Vamos apoiar Vamos ver O Ninho não anda daí também pra me ajudar A da Tivo Celera Eu tinha quebrou mola ali Eu descobri o Ninho no Celera E acho E tu que dá um coice No raio Tem outro quebram mola lá Estádio dos quebram mola Chegando na fazenda Vou encarregar a cebola, mas só tem banana aqui Uai Que poeira Ai, irmão Olha lá Não dá direito Eu acho que é aqui, não sei O GPS mandou aqui Vamos ver Tinha os passos Outro Certo é meio dia Sai E dá ali, né Enfim, agora eu já abasteci Passar no Passar onde? Passar na avena As rodas Tirar a poeira Ó, tem que ter um avião Eles tem um avião, cara Vou andar de avião Depois eu vou passar lá e vou filmar aquele avião Tipo, tá veneno, eu acho Só pode E esse lixador ali, jogando água no cara Não, foi dessa vez que eu carreguei paradinho Vou carregar na roça mesmo Vai Estão ali abrindo caminho O poeirão Meu Deus Carga só pra sábado Vai dar de lavar o caminhão bem de boa Não, não tá nem aí A gente vai empoeirar tudo Chegaram pra amanhã Estou atrás de dormir a noite toda Nossa, só parece dormir Ai, ai, ai Vou carregar 900 saquinho 900 não vai dar 20 mil quilos Não sei quantos quilos é saquinho de cebola Eu acho que é 20 25 Vou falar com ele ali Que eu tratei 20 mil quilos Nossa Que pequena valeta aí Vai aonde Começando aí o carregamento Vai dar 900 sacolinhas Existe descarrega Tô numa galera Aqui não sujou tanto também Essa é a bigodinha aqui Tá, ó Eeei Eeei É um pé demais É arrumar o guardinho O guardão tá louco já Coelho de mundo De rodo Valendo Coelho Minha lente já derreteu Barra O guarda louco não tá De jeito eu vou quebrar Compreendo lente Vou trouxendo a nós Pra Dulux É sempre essa xixi aí Que derrete Não sei porque Eeei Pra almoçar agora Eu fui lá almoçar também Nossa Essa é uma comida boa Vamos recomendo uma panelada Tá Metade carregada Tá Metade carregada Tá torto Linha O sol tá tão forte Que nem focar não foca no bagulho Tinha que tirar fora e desamassar Dá uma trabalheira Dá uma trabalheira Pra tá depois num posto Dá um talento no carro As rodas Tava tentando desenhar uma Fazendo desenho Fazendo desenho na cebola Aí ó Ficou a carinha mas não deu muito certo A cebola é muito branca Tá uma terra nesses olhos Pra ficar pretão Vai dormir um som De volta meio dia É uma pena Carregar aí bem de boa Só pra sábado lá no Beriguê O carro tá carregado Tão carregando o outro lá Truquezinho pra campo largo Começar a enlonar agora Tão carregando o outro lá Truquezinho pra campo largo Começar a enlonar agora Coitada Cão carregando o outro lá Claro de velho Tá pegando o outro lá Vamo 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 é morto ali tá morrendo patrão patrão Já sei a coisa, né? Terminando de amarrar o carro Guardaram Cebolinha bem loucada É o frio de pai A vidiane está ali A vidiane e a cebolinha E o cabelinho arrepiado Beleza Vamos dar ele agora Vai montar o trabalho para pegar a nota E dar ele Só quem comecei Com a película E o caminhão A película é amarela O saquinho é vermelho com o bagulho amarelo Tudo combinado Tchau Marinha queimada para variar Marinha queimada Muito graça Marinha queimada e a lente derretida Quando ele trabalha do lado Aí ó É o pé figuinha Quase terminando Quase Vamos mandar o jantar tomar no rum R$80,50 Vamos mandar o jantar tomar no rum Vamos lá para o jantar Foi mal aqui Não dá nada Não dá nada não Tá voando a mais dois Mais três Então dá bom Então dá logo Se dá de voltar Olha a minha escada Dois Quatro No quinto Só por dale Beleza então rapaziada Tem mãe arrochando já Tá chegando em Montes Claros Apesar pegar nota Eu tomar um banho Comer um negócio Lavar as rodas do caminhão Tem tempo Dessa vez tem tempo E pra depois Indo de boinha né Eu vou ali por Por Pátio de Minas Sai lá em patrocínio É uma ponte lá por dentro Essa aí é a rota melhor Eu vou lá pra Birigui Birigui lá em cima Lá perto do São José do Rio Preto Descer aí pela Fernandes Dá muito Nossa Deus Dá uns 400km a mais Um pouco na faixa da esquerda Ficou um pouquinho Aperta Aperta não Ficou Ficou um pouquinho Fechada desse lado E do lado de lá Ficou um pouquinho aberta Tem que dar uma sentadinha Vou andar um pouquinho E a pista da esquerda É caída Assim E a pista da direita É assim E vai dar uma Carga 100 É melhor Beleza rapaziada Já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo Compartilhando aí com todo mundo Que no decorrer da viajada Vão fazendo mais videozinhos aí pra vocês Eu ia carregar sábado Vai em Vai em Brown Pra Porto Alegre Mas eu já achei que a minha carga era pra amanhã Aí eu acho que ele não aceita Se eu vou carregar domingo Ou só a segunda Aí eu vou ver ainda Mas é isso aí Eu vou ter que tomar dois Eu disse Valeu rapaziada Tamo junto É nóis